Música E aí galera Vou fazer a demonstração aqui de mais um vídeo Fazer um tutorial aí de demonstração De Tsukuyomi De Itachi Onde eu mesmo Fiz a edição aí As modificações aí bacanas No áudio e tudo aí, animação Os efeitos Então vocês façam a instalação Aí em um GTA original Adicionando todos os arquivos Que tem lá, todos Até um arquivo Google Que está logo no começo Lá das pastas lá Junto com outros arquivos Coloquem dentro lá do diretório Junto com aquele Launching lá Junto com o NB Series Removam O Normal Map Se alguém tiver aí Instalado aí o Normal Map Aquele modificação Que também fica junto aí com o NB Series Removam Senão vai aparecer uma mensagem de erro Se aparecer uma mensagem de erro Vocês apertem Yes, né Para ir direto O Normal Map Vai aparecer o nome Então Eu removi aqui E Para Ativar aí primeiro Fiz umas modificações aí Um pouco a mais Adicionei mais coisas aqui Depois daquele meu vídeo de teste Desse Desse Jutsu aqui De Tsukuyomi Itachi Então Vou demonstrar aqui para vocês Primeiro vocês apertem A tecla N Mais a tecla Número 1 Que está em cima da letra Q Aí E Irá aparecer o Itachi Com a espada Katana dele Aí Eu adicionei também A espada Katana Vai junto Essa espada aqui O oficial dele aí Que ele usa para Torturar O Kakashi aí Então Tá aí a espada Você pode jogar com ele Normalmente Bacana Para ativar Eu coloquei A visão De Tsukuyomi Aí também Que é Que vai ativar Aquele arquivo Google Que vocês vão ter que colocar Caso vocês não coloquem Os arquivos Google Não tem problema Ele vai ficar Com aquela visão Infravermelho Se vocês não Colocarem os dois Arquivos Google Ele fica Com a infravermelho Se colocar Ele vai ficar Com aquela visão De Tsukuyomi Branca E preto Bacana Você pode ativar Ela a qualquer momento Essa visão Segurando a tecla Home Eu vou segurar Aqui Home Do lado Do lado De Insert E Pageup Está no meio Das duas teclas Perto do teclado Numério Vou apertar Aqui Home Segura Ele ativa A visão Para demonstrar Que está funcionando Corretamente Se não tivesse O Google Ia ficar Com aquela Imagem Verde e vermelho Lá Infravermelho Lá Dos óculos Dele De térmicos Então está aí A visão De Tsukuyomi Segura Home De novo Ele desativa Deixa Desativado Agora Vocês apertem A tecla S Mais a tecla H Aperta aí Juntas E espera Todo esse áudio Vai vir junto Para vocês Vai vir junto Agora Para selecionar Sua vítima Que vai ser um pouco Mais complicado Você tem que ficar Perto dela Porque o jogo Seleciona aleatoriamente O que estiver Mais próximo De você Eu vou tentar Pegar o Kakashi Aqui Mas não sei Se eu vou conseguir Eu vou tentar Ficar o mais perto Dele Porque o jogo Ele coloca A pessoa Que estiver Mais próxima Vixe Agora Agora Bolou De gente Aqui É Eu vou Tentar Sorte Mirar nele Aqui Mesmo Mirando Não dá Muito Resultado Mas vamos Ver E aperte A tecla A tecla A tecla A tecla A tecla A tecla Eu tenho que pegar o Kakashi, mas não deu, acabou pegando o que estava mais próximo dele, é sempre assim, ele pega aleatoriamente, mesmo mirando, não tem como, apertando até pra U, mas tá indo, beleza. No jogo, às vezes, fica essa mancha, mas desaparece aí, ó, como vocês viram. Você pode mirar na vítima aí, ó, e torturar ela, dar espadada nela, bater nela. Se você deixar ela viva, quando voltar, ela vai continuar viva, se você matar ela aqui, ela vai morrer também, vai aparecer morta, quando voltar pro mundo normal. Se você deixar ela só ferida aí, ela vai voltar ferida, se arrastando. Agora, um bônus aí que eu adicionei, vocês prestem atenção que até ela vai te aparecer, 1, 2, agora. E espere, aperta só uma vez a tecla número 2 e espere. Repare que agora tem vários Itaches aí, ó, espadas na mão. Eu adicionei esses Itaches aí, ó, você mira nessa vítima aí e dá um botão de soco, aí aperta o botão direito do mouse aí, ó, e depois eu esqueta pra ele dar um soco. Aí os Itaches aí irão atacar a vítima, como se fosse pra torturar ela, igual no desenho mesmo. Você pode deixar eles fazer o trabalho sozinho aí, ó, porque eles vão começar a bater em câmera lenta. Tá muito bacana, é isso que eu adicionei a mais aí, que não tinha no vídeo, lá no, quando eu tava testando. Pra ficar bem mais reais. A vítima continua viva, então, porque ninguém conseguiu matar ainda, né, deu tempo, não deixei ela vítima. Tá bacana. E olha só que bacana, eles mataram a vítima antes. Olha só ela aqui, ó, essa é a vítima. Está aqui, ó. E todos vêm junto. Vêm pro mundo junto com as espadas catando pra te ajudar aí como um membro de gangue. Vocês miram aí, alguém eles vão atrás. Muito bacana ficou aqui, o molde. Tá muito bacana. Ataca esse m******! Bem legal aí. Eles só apareceram lá no, no filmezinho lá, no mundo de Itachi aí, porque você apertou a tecla número 2 lá. Se não tivesse apertado a tecla número 2, eles não iriam aparecer. Caso você apertasse aqui, ó, a tecla número 2, eles apareceriam normalmente. Que é um, uma espécie de caixa de buchinha aí de Itachi. Aí eu adicionei pra ficar bacana no vídeo aí, apertando no tempo certo. Isso ficando da hora. Eu vou tentar pegar o tamanho sua e levar pra lá pra ver. Apertar a tecla U. Apertar a tecla U. Depois que os status aparecerem aí, vocês não apertem mais a tecla número 2, senão vai travar o jogo aí. Não vai aparecer o dobro de taxa aí, o jogo não vai suportar, né? Porque são membros de gangue, uma limite é oito. Olha, todos vêm junto. Bota todo mundo pra ir bater nele lá. Só dar um soco nele e ele vai todo mundo. Os outros vão batendo e eu tô sem a espada aqui, ó. Muito bacana. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Todos vão e voltam. A vítima aparece aqui morta. Agora eu vou iniciar aqui um novo jogo, só para demonstrar o que eu estou falando. A tecla N1. N mais a tecla número 1, vai fazer ele aparecer o Itachi, como no início do vídeo. Apareceu o Itachi aí com a espada na mão, Katana. Se vocês apertarem a tecla número 2 aqui, já aparece aí o... Ele faz um... Um Kajibushi, né? Você já pode... Agora vocês podem ativar também, mesmo com os clones aí de Itachi, você pode apertar ativar o Tsukuyomi também. Apertando a tecla S mais H. Você espera aí, ó. Tchau. Aqui, por 72 horas... O Akuma... Aqueles lá ficam lá mesmo, que são... Reservas, né? Deixa eles lá. Vai vir só um pouquinho aqui para você. Aperta a tecla G para eles virem atrás de você, ó. Porque esse funcionou como um membro gigante, caso eles fiquem parados, né? Eu apertei o H e eles ficam parados. H mais S. Então aperta a G para eles virem atrás. E... Aperta a tecla U aí de novo perto da vítima e ele vai fazer todo o Jutsu aí de novo aí. De Tsukuyomi. E se segurar a tecla Home, ó, ele ativa aí o modo já. Beleza, então, galera? Eu vou deixar aí para vocês aí. Quem quiser só baixar no blog aí, leia lá o tutorial dentro da pastinha e beleza. Aí vocês façam aí o Jutsu e já era. Beleza, então? Então, fui.